Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é Scan Clinic. Então vamos nessa! Então, em alguns vídeos aqui do canal eu vim explicando para vocês como introduzir o nosso projeto digital gastando pouco, ou gastando nada, ou gastando médio, ou no vídeo anterior eu falei um pouco sobre como os mitos da notícia digital que não precisa gastar para implementar, e aí eu sempre comento do Scan Clinic e o Scan Service, derivado deste nome, e aí algumas pessoas perguntaram para mim no Stories do Instagram, inclusive se você não me segue lá ainda, dá uma olhada aqui nos links da descrição do vídeo que tem lá no Instagram, a gente posta alguns conteúdos lá, tem aquela interação mais rápida no Stories e tudo mais, então só você seguir lá e a gente consegue conversar e debater por lá. Fora que as informações também eu acabo postando no dia a dia lá, não é aqui que é uma vez por semana, então não esquece de conferir lá. E aí conforme eu venho recebendo essas perguntas do que é o Scan Clinic, eu decidi fazer esse vídeo explicando o que é isso. Nada mais é do que você chamar uma pessoa para ir no seu consultório fazer o escaneamento do seu paciente. Então você liga lá para mim e, pô Rafa, eu tenho um paciente aqui para fazer um escaneamento para uma placa de bruxismo. Aí eu me desloco até o consultório que você tenha ou algum consultório que você atende até a sua localização e faça o escaneamento do seu paciente. O Scan Clinic nada mais é do que isso. E aí tem algumas modalidades que nós encaixamos. Nós recebemos também você e o seu paciente na nossa central de captura que é localizada em Pinheiros. Então se você é de São Paulo, você pode entrar em contato aqui pelo link na descrição e marcar uma hora e você leva seu paciente até lá e a gente faz o escaneamento desse seu trabalho. Tem várias modalidades. A gente loca o scanner para você, se você já tiver algum conhecimento. Aí um dentista especializado, pode ser eu ou qualquer outro da minha equipe, faz esse escaneamento para você. Ou até dependendo do que vai ser, esse escaneamento ele é bonificado para você, preenciando alguns requisitos. Ou você pode me chamar do jeito que eu comentei no vídeo anterior, de 7 vídeos do Anos da Digital. Que inclusive eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada se você ainda não viu esse vídeo. Mas se você já viu e já sabe do que eu falei lá, você chama eu, eu vou até a sua clínica e faço o escaneamento. Então como que a gente faz isso? A gente periodiza por exemplo e fala, pô Rafa, eu vou fazer os preparos dos meus pacientes de segunda a quarta-feira e toda quinta eu vou fazer o escaneamento. Aí você junta, sei lá, 5 ou 6 pacientes, me liga, eu vou até o seu consultório e faço o escaneamento desses 6 pacientes, um atrás do outro. Não importa se é coroa, se é para mandar para a Invisalign, se é para fazer placa de buchismo ou qualquer coisa assim. Nós também vamos e fazemos isso. E também temos uma outra modalidade que nós alugamos o nosso scanner para você. Então você entra em contato conosco, é a agenda, sei lá, por exemplo, 2 períodos durante a semana, então segunda de tarde e sexta-feira de manhã. Nesse período eu vou lá na sua clínica, instalo o equipamento, vou embora, aí você faz o escaneamento, utiliza o equipamento durante aquele período, depois no final desse período eu vou lá, retiro o equipamento e levo embora. Então temos esses 3 períodos, esses 3 tipos de escaneamento em clínica. E tem mais um que a gente não utiliza mais, porque é até por uma certa demanda, mas se você quiser o scanner em período integral na sua clínica, a gente negocia algum tipo de valor fixo por mês, que você faça os trabalhos conosco, então você faz o escaneamento, manda o trabalho para nós, nós deixamos o scanner lá o tempo todo na sua clínica. Esses são os tipos que a nossa empresa trabalha, mas tem algumas outras que vocês já devem ter visto, que vocês ligam e o profissional, dentista, qualquer pessoa que tiver o scanner, ele vai até a sua clínica e faz esse escaneamento para você. As radiologias também hoje em dia já estão recebendo um paciente de vocês para fazer o escaneamento. Porém, a radiologia tem um certo problema, que ela só vai fazer esse escaneamento se for ensinamento diagnóstico ou Invisalign ou placa de bruxismo, porque normalmente ela não vai esperar você tirar o provisório, colocar fio retrator, afastar sangramento e coisas demais. Então tem essa certa logística para você considerar. Mas eu espero que tenha ficado explicado aqui o que é o Scane Clinic. Caso você tenha gostado do conteúdo, não esquece de mandar para um amigo, se inscrever aqui no canal e deixar o gostei do vídeo. Espero que você tenha gostado e tchau, tchau, até a próxima!